Quero dizer aqui que o governador Zema de Minas Gerais foi leviano no que falou. Nós estamos reestabelecendo a relação federativa, ele agiu como alguém que continua com a máquina de produção de falsidades, de fake news, como tinha a máquina de conflito federativo, de guerra, de fake news, que estava instalada aqui no terceiro andar do Palácio do Planalto do Figo Gabinete do Presidente, parece que a máquina está lá no Palácio de Minas Gerais ainda, porque foi leviana. Ministro, e em relação a essa questão militar? A gente viu várias denúncias de conivência dos militares, e agora a gente tem hoje a notícia de que o comandante do Exército foi denunciado, uma notícia crime do Ministério Público Federal, dizendo que ele preparicou em relação aos acampamentos golpistas, que, na verdade, foi um lugar onde eles gestaram esse golpe, essa tentativa de golpe que foi evitado no dia 8. Como resolver essa questão militar? A gente viu que o Lula tem reunião essa semana com as três forças. Eu acho que pode ser até mais direto, companheira. Prevaricou o ministro, o comandante do Exército? O general Arruda, né? Ó, Dri e Rovai, primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que Forças Armadas, Polícia Militar, outras instituições militares e civis, infelizmente, estão contaminadas por pessoas que têm uma atitude golpista, que dialogaram com o bolsonarismo e que não têm compromisso com a democracia. Não tenho dúvida nenhuma que possam ter existido indivíduos nessas instituições que dialogaram, passaram pano ou até colaboraram e estimularam isso. E essa apuração tem que ser feita. Sejam aqueles responsáveis pela segurança pública no DF, sejam responsáveis pelos prédios públicos, sejam funcionários militares ou civis do governo federal, do governo do Estado, não tenho dúvida nenhuma que, infelizmente, existe contaminação individual, de grupos em relação a isso, que precisa ser fortemente apurada e punida. Nós não podemos ser tolerantes com quem tentou um golpe de Estado no país, um golpe contra a democracia. Segundo, eu tenho defendido muito a forma como o ministro José Múcio agiu nesse momento. Eu acho, assim, tem uma coisa muito importante. O Capitólio teve seis vítimas fatais. Seis pessoas morreram na invasão ao Capitólio. Nós, felizmente, conseguimos estancar um golpe no país, desobstruir a ocupação ao Palácio do Planalto, ocupação ao Congresso Nacional, ocupação da Eurista Suprema Corte. Conseguimos desmontar um acampamento irregular, um acampamento irregular que estava ali ocupando áreas militares aqui em Brasília e em outros cantos do país. Felizmente, nós conseguimos fazer isso sem nenhuma vítima fatal. Realmente, eu não sei o que teria acontecido se tivesse tido qualquer tentativa de desocupação dessas áreas em momentos anteriores. Na minha opinião, a própria gravidade do atentado terrorista no Congresso Nacional, na Suprema Corte e no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, criou condições, inclusive, políticas institucionais para se fazer a desocupação imediata dessas áreas e sem ter tido vítimas fatais. Agora, qualquer tipo de preparicação que possa ter acontecido precisa ser apurada, de qualquer um. Ninguém está abaixo ou acima da lei. De qualquer um. Existe uma Constituição, existe uma lei que tem responsabilidades, inclusive, para as Forças Armadas, responsabilidades institucionais. Se alguém cometeu qualquer tipo de irregularidade, isso tudo tem que ser apurado. E essa apuração é fundamental, inclusive, para a imagem das Forças Armadas. Essa apuração é necessária a ser feita. Eu acho que é... Lógico que todo mundo tem um olhar diferente depois de tudo acontecido. Mas, na minha opinião, o fato de a gente ter conseguido estancar um golpe, ter reestabelecido a segurança e a ordem, sempre alerta ainda, aqui na capital do país, ter desocupado essas áreas militares sem ter tido uma vítima fatal, foi um ganho não só institucional, um ganho na relação à proteção da vida, que, na minha opinião, ganhou um político muito grande. Eu fico imaginando se quem estava ocupando essas áreas militares não estava querendo provocar também alguma coisa de violência antes para ter um marte para ampliar a sua mobilização. Felizmente, nós conseguimos estancar tudo isso sem vítimas fatais. O Capitólio, eu quero relembrar, seis pessoas morreram no Capitólio. Felizmente, nós conseguimos fazer tudo isso sem ninguém morrer. Isso nos dá uma força política, de narrativa, legitimidade para não só continuar apurando e punindo quem foi responsável, mas tentar acabar de vez com qualquer outra aventura golpista no país. E reconstruir o país, unir o país, construir um ambiente político-institucional para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Isso, mas eu deixo aqui fazer, então, retomar um pouco essa história. Porque dia 12 de dezembro, quando o presidente Lula ainda não havia assumido, houve uma noite de terror, no mínimo que a gente pode chamar aquilo é de uma noite de terror. No dia 13, cedo, o jornalista Henrique Rodrigues da Fora veio com uma matéria-bomba, mostrando que havia envolvimento do GSI nisso, como a fonte da Polícia Federal. A matéria, inclusive, não foi muito repercutida por outros veículos, porque o silêncio sempre impere quando as denúncias vêm dos veículos progressistas. Mas com uma série... A matéria tinha elementos muito claros de como haviam sido usados os botijões de gás, como quem estava armando. Depois dessa mesma fonte, transmitia os atos de terror do dia 8 de janeiro, ao vivo, dentro do palácio. A gente mostrou que tinha fonte, e quando ninguém tinha ninguém dentro do palácio, a gente tinha transmitido ao vivo. Isso aconteceu dia 12. Já tinha um alerta claro ali de que era preciso desmontar essas acampanadas. Aí, no dia 24, tem uma tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Ministro, poderiam ter morrido centenas de pessoas ali. E tudo aquilo havia sido gestado dentro dos acampamentos. E o José Núcio dá uma entrevista dizendo que tinha parente dele lá e que não se sentia à vontade para desmobilizar esses acampamentos. Eu coloco essa questão porque, hoje, a gente também, olhando isso, vê o seguinte, que muda no dia 8 tudo, mas muda porque o senhor e porque o Flávio Dino e porque o Capelli assumem o controle. É o que nos parece aqui de fora. Não é mais o controle do Múcio que está em questão. Desarticular esses acampamentos foi uma decisão que passou por cima do ministro da Defesa. É a nossa avaliação aqui. Eu queria cotejá-lo com o senhor. Ó, vai, eu respeito a sua avaliação, mas ela não está correta. Todas as ações, todas as ações no dia 8 de janeiro, elas são ações combinadas e conjuntas, inclusive com participação do ministro Múcio. Ele foi fundamental, inclusive, para a desmobilização no acampamento do dia 8 para o dia 9. A forma como conduziu isso teve um papel muito importante. Eu quero retomar. A gente sabe que tem alertas antes de a gente ser governo, mas a gente não era governo, está certo? A gente não sequer era governo. E mesmo assim, tanto o ministro Flávio Dino, anunciado, não era ministro ainda, o ministro José Múcio, anunciado, não era ministro ainda, desde aquele momento, vinham acompanhando, desativaram, participaram junto com a Polícia Federal, também não tinha o diretor-geral da Polícia Federal nomeado ainda, mas conseguiram, inclusive, em parceria com o GDF, de desativar essas tentativas de atos violentos, antidemocráticos, que já tinham em dezembro, conseguiram garantir uma posse, que muita gente achava que a gente não ia conseguir fazer a posse, conseguiram fazer uma posse pacífica, um momento histórico. Então, teve uma participação efetiva a partir do dia 8 de janeiro, obviamente, com a condução, que é a condução mais correta, tanto o papel do Ministério da Justiça, quanto o nosso, enquanto articulador político, articulador com os estados e municípios, dialogando com o governo do GDF, acompanhando o processo de intervenção, chamando a vice-governadora, construindo a ação com o governo de Goiás, mobilizando a Força Nacional de Segurança com outros estados que vieram, ação permanente e conjunta nossa, no papel institucional, mas o ministro José Moussa teve um papel muito importante ali no dia 8 de janeiro, a partir da decisão do presidente Lula, que era uma intervenção federal restrita à segurança pública, que o mecanismo de controle era aquele, tomar conta das ações que eram possíveis da PM e construir uma negociação para que a gente pudesse retirar todas aquelas pessoas de maneira pacífica, sem ter uma vítima, que foi, nesse sentido, foi muito importante. Talvez, é lógico que é sempre aquela avaliação do engenheiro de obra pronta, mas corria um risco real de qualquer ação de tentativa de desocupação naquele momento, antes disso, ter vítimas fatais. O que teria acontecido no país se tivesse tido uma vítima fatal ali? A mobilização que isso poderia ter gerado. Então, acho que também tinha uma preocupação grande, por parte do ministro Jair Moussa, nesse sentido de estar correta, do que poderia acontecer no instrumento de desocupação dali. Se o GDF não tivesse sido errado como errou, não teria acontecido a ocupação ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e à Suprema Corte. Isso tem que ficar muito claro. Nós conseguimos fazer uma grande posse histórica sem problema, porque naquele momento as responsabilidades que cabiam à segurança pública do GDF foram cumpridas. Logo depois da posse, outros atos também. Você citou exemplo, quem interceptou essa bomba foi os agentes de segurança daqui de Brasília. Quem interceptou outras ações foram os agentes de segurança de Brasília. Se o GDF tivesse feito o que estava combinado no dia 8 de janeiro, não teria acontecido o que aconteceu. À medida que não fez, não foi possível, a partir da negligência, da inação, não foi possível conter a ocupação. Daí tivemos uma intervenção federal, precisamos de uma intervenção federal restrita à segurança pública. É possível que tenha tido falhas de servidores federais, civis e militares, negligência, colaboração, é possível estar sendo apurado. E identificando isso, tem que ser punido. Se alguém prevaricou, se alguém colaborou, pessoas que colaboraram, teve servidor público federal, civil e militar, que participou, que financiou, tem que ser fortemente punido. Teve até parlamentar que participou, tem parlamentar que estava aqui na Câmara, tem que ser punido, para que a gente não possa passar pano de forma nenhuma a tentativa de golpe que existiu no país. E restabelecer essa relação. Eu brinco aqui, eu falo que o meu Ministério das Relações Institucionais é o Ministério da Reabilitação Institucional do País, reestabelecer o papel das instituições. E aquelas que falharem contra instituições ou falhas individuais, tem que ser apurado e fortemente punido. E reconstruir o ambiente. Eu quero dizer aqui que o governador Zema de Minas Gerais foi leviano no que falou. Nós estamos reestabelecendo uma relação federativa, ele agiu como alguém que continua com a máquina de produção de falsidades, de fake news, como tinha a máquina de conflito federativo, de guerra, de fake news, que estava instalada aqui no terceiro andar do Palácio Planalto do Figo Gabinete do Presidente. Parece que a máquina está lá no Palácio de Minas Gerais ainda, porque foi leviana a fala do governador de Minas Gerais. Ele está vivendo uma época que acabou no país. Essa tática do antijogo não cabe mais nas relações federativas a partir do governo do presidente Lula. Isso acabou, isso é a era Bolsonaro do antijogo nas relações federativas, em divulgar fake news, em propagar fake news, em ter falas levianas em relação a isso. Nós queremos enterrar essa tática do antijogo na relação federativa. Para nós, a eleição acabou. O que importa é a relação com os governos estaduais e municipais, independente dos partidos, e não vamos admitir que a tática do antijogo de posturas levianas continue nas relações federativas no país. Muito bom você ter tocado nesse assunto, ministro, porque eu queria até fazer uma pergunta. O que o Zema falou, resumindo, é o seguinte, vocês são culpados pelos atos do dia 8. O PT, o Lula, o Padilha, o Flávio Dino não são culpados. É isso tudo. Cabe processo? A fala do governador Zema é leviana, é leviana, ela é aquela típica fala, Adri, sabe muito bem o que é isso, de que a vítima é culpada pelo estupro. Sabe, existiu a tentativa de estupro nas relações institucionais do país, e a fala do governador é leviana porque ela tenta colocar a responsabilidade em quem seria a vítima desse golpe de Estado, a Suprema Corte, o Congresso Nacional e o Palácio do Palácio através do Executivo Federal. Então, ele vai ter que se explicar em relação ao que ele está dizendo, e quero dizer a ele e a qualquer um, dizer a ele e a qualquer um, a era da máquina de fabricação de guerras federativas no país que foi feita por Bolsonaro acabou. Nós queremos restabelecer a relação federativa, um respeito institucional, independente de qual seja o partido. Os governadores do Brasil, os 27, deram a demonstração disso quando vieram aqui, vieram no Supremo Tribunal Federal, de hoje em janeiro, inclusive ele, inclusive ele, estava aqui, os 27 governadores estavam aqui, deram a demonstração disso. Então, ele que não venha querer reeditar a era da propagação de fake news, das afirmações levianas, da guerra federativa que era a época do Bolsonaro. Legenda por Sônia Ruberti